Essa mina é daora, é maravilhosa Ela é muito linda, na reboladinha Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Essa mina é daora, é maravilhosa Ela é muito linda, na reboladinha Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Então, olá pra perceber que as melhores decisões comigo ela quer perder